Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Desligar o celular Disvidifica o celular Ó filho, o dinheiro tá na gaveta, tá? Mas qualquer coisa você liga pro seu pai? E também liga pra mim, todos os dias, como você prometeu, tá? Ah, não liga pro seu pai não, seu pai é muito enrolado Confio em você, tá, filha? Hum, tá? Ah, eu odeio quando ela diz isso E aí? E aí, rapaz? Tamo indo nessa, vai ficar? Esse lugar já deu o que tinha que dar Eu não acredito, você e meu irmão É cheese Esse garoto é da minha sala Isso, primeiro ano promete, hein Rafa? Ô, promete Vem cá, qual é teu nome mesmo? Relaxa, Priscila Como é que é? Relaxa, Priscila? Bom nome Acho que ele deve ter achado que você ia grudar, sabe? Ah, né? Aí já era Logo eu Não, eu, óbvio que você Ele tinha razão, né? Mas ele vai ser impossível rolar alguma coisa entre vocês Ótimo Também tem a menor coragem de dar pra ele Ai, Caca, eu quero morrer Caca Boca! Jurema? Não, é Priscila! Você tá com a minha agenda? Priscila? Só um minuto, Priscila, só um minutinho Ok Agora vai! E aí? Tudo bem? Não, você tá com a minha agenda? Ah, eu ia devolver a sua agenda amanhã Tá, pode devolver agora, tá aí? Não, o que você acha que ia fazer com a sua agenda do banheiro? Claro que não Ai, não acredito Vem cá, vocês podem namorar em outro lugar, por favor! Não, geralmente não é minha... Minha irmã Não Bom, a agenda tá no meu quarto Meu quarto Deixa eu... Só um minutinho, tá? Só um minutinho Tchau 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 Tchau